R$97,00, esse é o preço promocional do mapa astral. Não sei quanto tempo vai durar, é devido a semana e o mês do consumidor aí desse mês de março. Corre no primeiro link da descrição, são dois mapas pelo preço de um, mapa astral e mapa numerológico. Eu tô falando sério, é o seu momento de fazer o seu mapa. Corre aí e compre agora. Pessoal, esse mapa não é desse vidente que você vai assistir agora, tá? E não é de nenhum vidente aqui do canal. Quem faz o mapa astral é um astrólogo, tá? Da minha confiança. Então não se confundam. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Central dos Videntes e eu vou trazer pra vocês previsões da nossa querida vidente Bianca Sensitiva. Está imperdível, são revelações fortíssimas, tá? Então eu peço que vocês assistam até o final que é muito importante e roda aí. Muitas vezes eu falo de alguma previsão, de alguma situação que vai envolver com uma energia pesada, mas num pensamento misericordioso de pedir o livramento disso, tá? Mas o destino desse lugar que eu vou falar agora, infelizmente não tem como. É algo que vai acontecer, é algo que vai ter essa tragédia e será até mesmo pra surgir alguma lei, alguma coisa nova nessa cidade que envolve alguma coisa, porque houve um acidente em Aparecida do Norte, tá? Um acidente envolvendo altura, tá? Um acidente grave envolvendo altura, envolvendo a Cidade Santa de Aparecida do Norte. Então lá tem os teleféricos, tem toda aquela situação cultural da cidade que envolve os passeios ali, cuidado, alerta, Aparecida do Norte com problemas e situações de quedas e acidentes com altura, tá? Na Cidade Santa de Aparecida. Envolvendo também uma polêmica muito grande, surgindo lei, alguma coisa ligada ali, tá? Outra previsão que eu quero falar, tá? Gente, em Sorocaba, um acontecimento inesperado, um acontecimento peculiar, alguma coisa aí virando notícia em Sorocaba. Não é legal, não é bom, é negatividade, envolve corrente até mesmo de polícias, tá? Eu vi muitas viaturas de polícia em Sorocaba. Sorocaba, muitas viaturas de polícia, muita gente em pânico, muita gente chorando. Eu não via com clariza qual era a situação. Eu via a entrada da cidade, tá? O letreiro da entrada da cidade, Sorocaba sendo anunciado. Até mesmo eu via anunciando no programa daquele menino que passa no... É Cidade Alerta, o Bate, né? O Bate falando sobre alguma coisa. Inclusive, eu tive um sonho com o Bate, tá? Eu passei essa mensagem pra ele no direct, tá? Eu tive um sonho que eu fiquei muito pensativa com o Bate. Eu sonhei com o Bate, ele tava num carro preto. Olha só. Eu sonhei com o Bate, tava num carro preto. E dentro desse carro preto tava aquela Monique, aquela moça do menino lá do... Daquele caso do... Eu acredito que seja a Inge Borel, que tá super sendo falado. Eu não sei se é porque foi falado muito semana passada e eu acabei acompanhando um pouco o caso pela televisão. E não sei se eu fiquei impressionada com algumas coisas. Porque a gente fica, né, gente? Porque é triste, né? Ver o que aconteceu com o menininho lá. E eu sonhei que... Doenho e Borel. Eu sonhei que tinha um carro preto, que essa mulher, a Monique, tava dentro desse carro, tava o Bate. Essa mulher tinha três homens com uns negócios no rosto, que não dava pra enxergar o rosto. Como se fosse máscara de palhaço. Palhaço e... Sabe aquele filme? Não é filme, é um documentário que teve... Casa de Papel? Aquele... Eles usam uma máscara, né? Aquela máscara. Eles estavam, assim, três pessoas no banco de trás. Com aquela máscara. O carro tava em alta velocidade. Eu, assim... Eu não escutava as vozes. Foi uma premonição que abriu-se pra mim ver nesse sonho. Como se eu estivesse vivendo algo realista dentro do sonho. E abrisse uma visão dentro do sonho. E eu enxerguei isso. Esse carro passando em alta velocidade. Tinha mais um carro atrás. E... E tudo isso... É... Tudo isso envolvia algum acontecimento, algum perigo. Ai, me deu uma angústia. E nisso eu acordei. Porque tinha gente dentro da minha casa. Que acabou fazendo barulho. E eu acabei acordando. Mas... Foi bem... Foi bem, assim, estranho. Toda essa situação que aconteceu. E... Eu achei, assim, muito estranho. Porque... Eu nunca sonhei. Eu nunca fiz previsão pra esse combate. Nunca fiz. Nunca puxei a energia dele. Daí veio essa... Essa visão pra mim. Não sei se é algum alerta pra ele. Alguma coisa, assim, que a espiritualidade tentou avisar. Eu vi que ele tem uma energia muito forte. Até mesmo de bloqueio. Quando a gente vai... Tem algumas energias que a gente tem que pedir licença. Até mesmo pra fora, a mediúnica. Porque tem algumas pessoas que nem a Anitta. A Anitta, ela tem o desenvolvimento. Ela tem o cuidar dela. E ela tem situações espirituais que protegem, que entram no assentamento dela. Que quando a gente, evidente, vai fazer uma entrada de energia nos caminhos, a gente tem que pedir licença. E tem situações que a gente não consegue até chegar. Por bloqueio espiritual que a própria pessoa tem. Então, é bem isso. Tem umas coisas assim, gente, que a gente vê. Que eu falo muito isso nas lives, né? Que a gente vê algumas previsões. A gente vê algumas coisas que podem acontecer. Só que a gente não pode estar passando. Por quê? Porque quando a gente passa uma previsão que não pode ser feita, a gente tem, sim, um ato e uma consequência no médium. Que o médium, ele passa por algumas batalhas que, às vezes, são situações de cobrança por ele ter passado o burro na frente da carroça. Números de sorte, gente. Pra vocês aqui, encerrando a live com vocês. Vocês gostam de jogar, tá? Números de sorte pra jogo do bicho. Bianca, onde eu faço jogo de bicho? Gente, geralmente jogo de bicho eu faço em bar. Tá? Esses bares, esses botecos de esquina. Tá? Pega um dinheirinho, vai lá de manhã, logo que abrir o bar, quando não estiver cheio. Faz o seu joguinho e, ó, cai fora, tá? Faz em bar, supermercado. Tem alguns lugares aqui na minha cidade, padaria. Tá? Então, depende do lugar aí da região que você tá. Faz os jogos, tá? Jogo do bicho, milhar, centena, seca, do primeiro ao quinto. Gente, eu vou passar pra vocês cinco milhares, tá? 27, 26, 2.726 é a primeira milhar. 2.726 é a primeira milhar. 1.515 é a segunda milhar. 1.311 é a terceira milhar. 1.799 é a quarta milhar. 7.896, tá? Quinta milhar. Façam esses jogos durante 33 dias, 33 vezes seguidas. Se vocês voltarem, tá? Algumas, alguns posts para trás, tá? Vocês vão ver que eu deixei duas milhares que foi sorteada, tá? E essas milhares eu senti energias dela voltando na cabeça. Voltando na cabeça é o quê, gente? Voltando no primeiro prêmio, tá? Então, se você faz uma aposta de um real, você ganha três mil acertando ela no primeiro prêmio, tá? Então, dá pra fazer um dinheirinho aí com o jogo do bicho, jogar um pouquinho e ter consciência aí pra tá ganhando dinheirinho. Os números vão estar aqui gravados na live. Depois vocês assistem a live novamente, tá, gente? Números pra Mega Sena. Muita gente pede pra mim números da Mega Sena, tá? Pras próximas três semanas. Energia de números da Mega Sena pra próximas três semanas. Números 6, 12, 17, 29, 35 e 39. São as primeiras seis dezenas, tá? As segundas, seis dezenas pra Mega Sena. 13, 27, 33, 39, 41 e 50, tá? São números pra vocês jogarem. Duas, são duas sequências de seis dezenas pra vocês jogarem na Mega Sena, tá, gente? Joguem por três semanas. Toda vez que vocês forem jogar, tá, gente? Isso é uma coisa peculiar que eu carrego já há muito tempo. Eu sempre gostei de jogar, então eu sempre jogo, eu sempre ganho meus troquinhos no jogo. Ganho mesmo, tá, gente? Inclusive ontem eu ganhei um troquinho no jogo do bicho, tá? Então, é assim, toda vez que eu vou jogar, é um segredo meu isso, tá? Eu faço um banho de manjericão, tá? Eu pego um punhado de manjericão, eu faço uma refusão de água, coloco o manjericão, tampo com o guardanapo. Em cima desse manjericão, eu falo assim, ó, rei Salomão, mestre poderoso da prosperidade. Ó, escute só. Rei Salomão, mestre poderoso da prosperidade. Mestre que tudo sabe, que tudo encanta e que tudo magia. Traga sorte e alegria. Faz o seu banho do pescoço pra baixo e vai e faz seu jogo, tá? Gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Vocês vão abrir a sorte. Alpiste é bom, faz um banho de alpiste, faz um banho de girassol. Tudo que envolve dinheiro é bom, gente, tá? Tudo que envolve a corrente da prosperidade é bom. Canela, tá? Isso vai abrir pra vocês sorte. Vai abrir oportunidades. Faz com fé. Ninguém consegue nada sem fé, tá? Gente, a hemorrágica, ela foi curada porque ela teve uma intensidade de fé tão grande. Tão grande que só de ela tocar as vestes de Cristo, ela se curou. Então, vamos se curar igual essa hemorrágica teve fé, né? A cura, ela envolve, como eu sempre falo, o financeiro, o profissional, o familiar, o emocional, né? Tudo o que a gente necessita é necessário cura. Tudo o que a gente necessita é necessário prosperidade. Tudo o que a gente necessita é necessário uma fortuna em nossa vida, né? Então, vamos ter de acordo com a nossa fé. Aumente sua fé. Desperte a sua fé. Desperte o seu interior espiritual. Desperte o divino dentro de você, tá? Outra coisa, gente, que eu quero falar em Aembi. Aembi. Vai ter um desencarne coletivo de umas oito pessoas. E será com um acontecimento negativo, ou com um ataque, com uma chacina. Alguma coisa ali que vai vindo a ser noticiado nas mídias, polemicamente, sobre a cidade de Aembi. Então, a espiritualidade pede livramento. Quem puder fazer uma oração hoje para essa cidade, às seis da tarde, faça sete Ave Marias. Ajude nós, que somos médios, que infelizmente traz essas mensagens espirituais do primeiro plano, a se livrarem delas. Porque não é fácil a gente enxergar essas situações tristes, essas situações angustiosas, tá? Mais tarde, eu vou estar trazendo mais uma live com vocês. Vou estar falando com vocês sobre as previsões novas também, que eu vou estar trazendo, tá? E novidades aí com promoções de consultas por videochamada e consultas de perguntas respondidas por áudio, tá, gente? Sonhar com cobra. Tem gente perguntando aqui pra mim o que é sonhar com cobra. Sonhar com cobra, gente, ela tem vários significados. Não é porque é uma cobra que é traição, que é inveja, que é falsidade, que são situações negativas da sua vida. Dependendo da fase que a sua vida estiver passando, ela pode até iniciar, indicar uma cura espiritual, uma cura financeira, uma pessoa que esteja internada, podendo superar uma fase de superação, de transformação. Ela envolve também as alegrias com novas alianças, tá? Então, são situações que podem ser situadas com grandes alegrias. Que nem você encontrar com uma cobra, você pode estar passando por uma transformação muito grande, tá? Você encontrar com uma sucuri, vamos dizer assim, e for uma mulher que quer engravidar, logo ela vai estar grávida, tá? Porque é o início aí da chegada de uma criança na vida dela, que é cobra grande, tá? É sonhar com rato é doença, tá? Doença, sujeira, espiritual, energia negativa, miasma, obsessor, tá, gente? Perda, roubo. Bom, amigos, o canal da Bianca está na descrição, inscrevam-se lá. Eu vou te pedir um único favor pra você deixar o seu like, tá? Compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Você já se inscreveu no canal do Vidente Rodrigo Tudor? Considerado o guru dos famosos e um dos maiores videntes do Brasil, seu canal não para de crescer. O link está na descrição e o contato está aparecendo na tela pra uma consulta. Consulte-se já com o Vidente.